Fala galera, Dudu aqui, eu vou falar com vocês, é o 100GT do meu vídeo do canal, e bom galera, hoje vamos jogar Mind Booter Bom galera, eu to sem celular, esse celular aqui é do meu amigo, mas ele me impressou que vai fazer host e tal, já fiz host pra ele Eu aproveitei pra gravar um vídeo de Mind Booter, por exemplo que eu não trago, não sei se você vai deixar eu gravar mais vídeos, mas eu espero que sim Bom, eu já tinha entrado no mapa, o celular dele dá um pouco de lag também, mas tinha entrado no mapa aqui, tinha criado o mapa Já caí tal, e aí eu já fiz algumas coisas bem legais, espero que não dê tanto lag, mas é bem melhor que o meu celular Isso sim, e já fiz aqui uma picadinha e tal, por que? Porque enquanto eu tava jogando aqui galera, eu achei uma caverna que eu já me perdi Tá, tá bem aqui embaixo Né galera, e agora eu vou dar uma explorada junto com vocês, ver o que tem Né, aproveitar que não está aí É, espero aí galera, é, conseguir o celular até o final do ano, é, já avisei a galera lá do blog lá Espero que dê, pra mim, conseguir o celular até o final do ano, pra mim voltar a fazer vídeo pro canal É, fiz uma tocha aqui pra vocês que eu vou apresentar Esse mapa aqui tá em, é, tá caralho, tá, 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 tá em modo pra ter mob, que eu coloquei É, então é bom, até aqueles mob já vi aqui, ó, ó Tinha um mob atrás de mim Mas galera, é, já vi ter um mob de pedra e tal, então é bem, tem que ter uma cuidado com esse mob Bom, esse vídeo aqui, a resolução dele deve estar uns 480p Mas já tá bom, né galera Deixa eu gravar vídeo aí um bom tempo É, vocês viram que o vídeo passado eu postei um vlog Né, falando, explicações e tal E muita galera assim, que fizer parte do grupo comigo lá da Toda para a Mãe Vou estar estranhando, assim, ah, sumiu, não sei o que É, e eu tô sumido mesmo galera, não sei por quanto tempo que eu vou ficar sumido Porque é até logo já o celular, né Vamos ver aí galera Tomara que esse vídeo tenha bastante gostei Já vai deixando seu like se você gostou desse vídeo E tá tendo um pouco de som aqui em casa, mas é porque, né, você sabe E, se vocês gostarem, deixe seu like aí No vídeo Né, pra ajudar na divulgação E pra ajudar o canal a crescer Bom, agora eu vou começar a pegar pedra Pra me fazer a picareta de pedra Quebra-me mais rápido Bom, aqui no celular dele funciona a Minecraft P Mas isso ainda, talvez, vai dar pra me postar um vídeo aqui no canal Ainda hoje Ou amanhã, espero E talvez um vlog também Por que eu vou postar? Porque eu não sei ainda quando eu vou poder postar mais vídeos Depende se ele me emprestar ainda, sei lá Mas se não me emprestar E se ele ver esse vídeo gostar e tal E aí me emprestar, galera Eu vou fazer mais vídeos e tal Mas por enquanto eu não sei Esse vídeo aqui Tá com uma edição melhor e tal Porque eu vou editar no celular dele Tá com esses pingueis galera, mas não liguem Bom, agora deixa eu achar a workbench que eu tinha feito ali Tá ficando a noite aqui Já era pra eu ter feito uma casa Que aqui vai ser foda também Deixa eu colocar aqui já Já sei galera, vou tampar aqui Porque eu não quero morrer Bom, galera, agora fodeu que eu vou morrer Porque não tem negócio suficiente, galera Pra fazer a casa Mas eu vou tentar colocar, galera O máximo de tochas aqui que eu puder Pra não espalar nenhum mob aqui por perto Porque eu não quero que isso aconteça Enquanto isso eu vou colocar umas coisas aqui E vou lá pegar madeira, galera Que é pra mim terminar ali a casinha Só pra me sobreviver Deixa eu ver aqui Deixa eu colocar aqui Não quero ser surpreendida É, tanto de tempo possível que eu consegui postar vídeos aqui Eu vou estar postando, galera Pra vocês Até eu conseguir um celular melhor Um celular, quer dizer, um meu celular, né Bom, vocês podem ver ali em cima do celular Que aqui tem poucos slots Olha aí, galera Porque depende da marca do celular É bem escroto, né, galera Tem que ser rápido Porque tem que ficar de manhã, galera Bom, já tem um pouco aí De vídeo Bom, é isso aí Deixa eu usar uma pedra e tal Porque ela tá cheia de tochas Que isso não é tudo Tá bom Vou fazer um arquivete aqui Espero que saiba pra eu fazer stick Bom, se sobrou, vai dar pra eu fazer uma picareta e tal Deixa eu fazer uma picareta Vou fazer uma espada Tá, isso aqui já tá uma bagunça, né, galera Aí Deixa eu fazer aqui Deixa eu ver Vou colocar aqui Bom, é isso Deixa eu ver se tá de manhã Ou ainda não Vou esperar ficar de manhã, galera Vou dar corte porque, né Porque não é o quê, né Tipo, só Vou dar uma explorada aqui Porque eu quero achar um móvel, assim Ah, você tá louco, galera? Não, eu quero achar um móvel, galera Vou aproveitar, galera Vou Fazer outra tocha Fazer mais tocha Tô com um pouco de tocha Eu tô com um pouco de tocha Tô com um pouco de tocha Ativamente, mas... Fiz um pouco de tochas Ó, nossa Fiz o toche e agora saio aqui Bom, pelo menos eu tô bem equipado Deixa eu descer lá de volta Pra pegar mais coisas Esses dias eu tava jogando aí É, não sei lá, do meu amigo ainda lá Tal, na escola E Eu ajei ferro pra caralho Mas aí ele veio e apagou o mapa Né, daí Ferrei E ainda depois que eu entrei de volta no mapa Eu morri, porque aqui tinha um mob Deixa eu pegar o carvão aqui Por enquanto, no começo Você não pode desperdiçar nada Isso aqui é como se fosse a nossa série Ainda continuação da nossa série A série não, lá, aquele hashtag lá É por enquanto é isso Né, daí depois que eu tive um celular fixo e tal Vou postar Vou fazer uma série Começar a fazer séries E eu pretendo pegar um celular bem melhor que o Gui Pra ela quiser Porque o que eu fiz era foda Pra gravar vídeo com ele Você tinha que Você tinha que saber como mexer nele Você tinha que dar carinho Porque senão você não conseguia gravar um vídeo Porque tinha um dia que ele pegar Eu tinha um dia que não Bom, galera, eu vou finalizar por aqui Talvez aí até amanhã eu posto mais outro Aqui, ó Opa Opa, só que eu falei Se não me engano Isso aqui é ferro aqui da manhã Mas é isso, galera Vou finalizar por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse pequeno vídeo Opa, achei mais tempo Desse pequeno vídeo, galera Quando eu puder Opa, tem Fala pra caralho Quando eu puder Eu tô trazendo mais vídeos Eu vou trazer, galera Aqui pro canal Não deixar o canal Morrer, assim, galera E agora talvez Eu vou receber uma grana Do YouTube aí Não sei quantos Do YouTube da Fredon Não sei se a parceira ainda continua Mas Eu vou dar um jeito de Eu vou receber aí da Fredon Uma boa graninha aí E se der Talvez já dê pra mim Comprar um céu A moral Continuar É isso Bom, galera Eu vou terminar por aqui Porque o vídeo Já tá um pouco grande Pra mim Ainda tá pequeno Mas Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostou Não esqueça de avaliar Qualquer seu gostei, galera Pra ajudar na divulgação Então é isso, galera Já se inscreva no canal Falou Valeu E fui E não se esqueça De avaliar Qualquer seu gostei Pra ajudar o canal A crescer E melhorar Foi isso Não esqueça de avaliar